Vani Music, o seu logo de sempre Me dá licença, nós tamo a vir Assunto é sério, não tamo a rir Mas não lhe fala, não tamo a dormir Podem tentar, mas não vão conseguir Ela pediu o meu número, dei um errado Então deixou de me seguir Quer me esquecer, mas não tá consegui Amiga dela tá sempre a me ouvir Vivo romper como gang, ei Sem pra vos tirar meu sono Querem nos tirar do trono Nem com pemba ou suborno E nos bifam, viram cornos Temos várias testemunhas Vossos usam ser com cunha O nosso é sem problema nenhum Sentiram falta dos vossos patrões Mas não tavam a fazer milhões Vossos usam ser com condições Pra pausar conosco há condições Desde o chá pra estacionar sozinho Tô a duzentos, sai do meu caminho Ninguém bifam e querem carinho Tentaram destruir todo o grupinho Tudo que cantas não encaixa Estou em verso e nem não som Vocês tão todos numa caixa Mãe não trazem nada não Com raiva da minha gang tá muito no top Tô a fugir da merda Acredita que lá não volto Tô tipo partido em todo o sítio Eu tenho um voto Tô ao real no caí É no melhor dentes de fogo Tudo caro no meu corpo Mano ando sempre pronto Canto com o mano bolso Esses filhos fazem esforço Corro no meu pescoço Tô e os teus nos doutes Eu e a minha gang no top Baby, só querem com fórdão Tropo, fogo, yeah Mas eu fumo, mano Quando, solto, yeah, yeah Fresco o tempo inteiro Sou tu a ser sincero Whis me aponta um dedo Tô a ser eu mesmo Fresco o tempo inteiro Sou tu a ser sincero Whis me aponta um dedo Tô a ser eu mesmo Tô a ser eu mesmo